Agora, olha aqui, você que tem criança, adolescente, que você já percebeu que pode ter a TDAH, nós já gravamos sobre isso, olha essa pergunta que é importante. É verdade que as crianças ou adolescentes que tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essas crianças que não tratam, não foram tratadas, estão mais propensas a se envolverem em drogas? E por quê? Quem responde é a doutora Mara Deise, neurologista infantil da cidade de Presidente Prudente. Bom dia, doutora Mara. Bom dia, Maita, tudo bem? Então, falando sobre o TDAH, que seria um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essas crianças que têm a hiperatividade e a impulsividade como fator principal, existe um estudo mostrando um desfecho negativo ao longo da vida relacionado à criança com TDAH. E nós vemos que essas crianças, alguns desses fatores, seria o uso abusivo tanto de drogas lícitas quanto de drogas ilícitas, devido a algumas comorbidades, como transtorno de conduta, transtorno positivo desafiador e também um transtorno disruptivo escolar. Essas crianças, elas acabam não aceitando determinadas regras, não aceitando o que os professores impõem, conversam em sala de aula e elas acabam se marginalizando, tanto no ambiente familiar, escolar, quanto na sociedade. O que isso implica? Isso implica, essa marginalização implica envolvimento com grupos de pares desviantes, que esses pares desviantes estão mais propensos ao mundo da criminalidade e também ao mundo das drogas. Tem outros fatores também desse desfecho negativo ao longo da vida, como dependência dos pais, como infrações de trânsito, como depressão, mas isso assim, bem ao longo da vida. Vale a pena os pais, então, saberem que é uma pequena parcela que está exposto a essa fragilidade, que seria o mundo das drogas e que a TDAH, ele tem tratamento, quando bem diagnosticado, essas crianças, quando bem tratadas, elas passam por essa fase sem nenhum problema. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, ao esclarecimento do TDAH e também desses desfechos negativos ao longo da vida e que tenham todos um bom dia.